Na sessão do dia 6 de julho, a segunda Câmara julgou e aprovou 97 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores. Foram julgados processos da pauta número 106. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valcenor Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota, e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Leite. A sessão da segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.